Essa é a planta Jade, é uma planta ornamental muito linda, se ela fica no sol ela fica com essas beiradinhas avermelhadas, e se ela ficar na sombra ela fica num verde muito forte, a minha fica no sol Olha que linda, é uma planta bem adulta já, olha o tamanho dos caules dela Tá bem linda essa Jade, eu só queria perguntar pra vocês, se alguém souber, deixa ali nos comentários pra mim o que que pode ter acontecido com ela, ó, tá vendo? Ela tava tão linda Então, parece que foi pássaro que beliscaram, mas eu não tenho certeza A minha mãe disse que é, os pássaros que beliscam, né? Olha só Aqui já tem as folhinhas novas, ó, tava tudo assim, sem essas manchas aí, parece beliscado, ó Não sei Não é uma pena que ela tava tão linda Aí se vocês souberem, deixa aí pra mim Se tem alguma coisa que eu posso fazer pro ano que vem, os pássaros não fazerem isso Tá bom? Deixe seu joinha Se inscreva no canal se não é inscrito ainda Deus abençoe Se inscreva no canal